Música E confessarão o seu poder Senhor Oh Deus Não há pena de palavras Venha hoje Não há pena de palavras Venha hoje Venha hoje Venha hoje Entre nós Senhor Venha hoje Venha hoje Entre nós Senhor Os três a terra se mostrarão Ante a ti Senhor E os poderosos irão a ti E confessarão o seu poder Senhor Não há pena de palavras Não há pena de palavras Venha hoje Não há pena de palavras Venha hoje Venha hoje Venha hoje Menha hoje Senhor Venha hoje Venha hoje Venha hoje Entre nós Senhor Senhor Glória a Deus, oferecemos pra Ti Vem, Senhor, pra vida oferecer de Deus Como perda de amor e sacrifício Quero a minha vida a Te entregar Como perda de amor e sacrifício Vem, Senhor, pra vida oferecer Como perda de amor e sacrifício Quero a minha vida a Te entregar Como perda de amor e sacrifício Como perda de amor e sacrifício Como perda de amor e sacrifício Vem, Senhor, pra vida Amém. Amém. Amém.